A casa é sua, assista, é o bicho! Pois é, moradores de cidades de Mato Grosso do Sul têm recebido visitas cada vez mais inesperadas. Não é raro quando isso ocorre também aqui em Três Lagoas, eu lembrei do Jacaré agora, no quintal da pessoa. Essa foi, foi, né? E aí entra o papel da Polícia Militar Ambiental, que ganha destaque no resgate desses animais aí e também na preservação da saúde deles. É verdade. Pra você ter uma ideia de como situações como essa são comuns por aqui, eu trouxe alguns dados do nosso estado, viu? Só em janeiro foram capturados 302 animais silvestres no ambiente urbano em Mato Grosso do Sul. Em todo o ano passado, Totó, foram mais de 2.200, uma média de 6 animais por dia. O número chega a ser 28% maior do que registrado em 2019. Bom, sobre esse assunto é que a gente vai debater agora, ao vivo, aqui no Sexta é o Bicho, com o nosso entrevistado do dia, o comandante da PMA de Três Lagoas, Gabriel Rocha, que já tá aqui conosco. Bom dia, Gabriel, seja muito bem-vindo à casa sua. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Imagina, o prazer é nosso. E eu já começo perguntando, é comum ou não encontrarmos animais silvestres nas casas aqui em Três Lagoas? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, é bastante comum, né? Eu tava verificando as estatísticas. Por exemplo, só em 2020, a gente capturou mais ou menos, na média, um animal por dia, né? E aí, dessas 360 ocorrências, aproximadamente uma a 100 elas ocorrem, foram em residências, né? Que é o primeiro lugar que a gente mais captura animais. E o segundo foi nas vias urbanas aqui do nosso município. E qual que é esse tipo de ocorrência? Os tipos de animais? Os tipos de chamadas? Como tem sido? O mais comum são as aves, né? Até mesmo porque são animais que voam, né? Então, principalmente nesse período aí, que vai ali de outubro até mais ou menos fevereiro, né? Que é o mês atual, a gente captura bastante aves, araras, maritacas. Outra solicitação também que vem bastante frequente pra gente é de gambás e também de cobras. Dentro de casa. Aliás, quem tá acompanhando pela TV tá vendo aqui a captura de uma cobra. Que cobra é essa aí, comandante? Essa cobra aí é conhecida como o capitão do campo, né? O boipeva. Essa ocorrência foi ontem, no bairro Mais Parque. Essa tá fresquinha. Ela é venenosa? Não, essa não é venenosa. Não, não é venenosa. Mas ela assusta, né? Foi a mesma coisa que eu pensei. Geralmente, um animal não peçonhento, pelo menos aquilo que eu conheço, geralmente é pequeno, né? E ela é grandona essa aí, né? Eu até tava vendo um vídeo de um especialista em cobras, né? Até o pessoal chamava de jararaca falsa. Ah! Um tratamento um pouco agressivo, né? Aham. Como se ela, tipo, simulando que ela seja perigosa, né? Assim, até pra se defender, mas ela não... Não é peçonhenta, né? Não vai ter problema se levar uma picada. É picada ou mordida que fala? Picada. Picada? Então. Essa aqui já é difícil, né? Essa aqui já é a coral verdadeira? Essa aqui ou não? Essa eu não sei exatamente. A gente tá no nosso banco de fotos, né? Ou é a coral verdadeira ou a falsa, né? A falsa também possui peçonha, né? Só que ela é... Fica um dente interno, né? É mais difícil de acontecer uma mordida e a pessoa se ferir, né? Vamos dizer assim. Só que na dúvida... É. Na dúvida é melhor deixar ela lá, né? Chamar vocês e tudo. É. Deixa isso pra lá. O comandante, por que esse tipo de ocorrência tem ocorrido? Por exemplo, gambás. Eu nem sabia que gambá dentro da cidade, aqui em Três Lagoas, era recorrente. É uma novidade isso pra mim. Por que que isso ocorre? É... A gente acredita, né? Que esses animais, eles venham pra dentro da cidade, atrás de alimento, né? Por algum motivo esse alimento deve estar escasso, né? É... No habitat deles natural. Eles têm um olfato normalmente muito apurado. Então, com certeza, eu acredito que uma cidade igual a Três Lagoas, o animal deve sentir vários tipos de cheiros diferentes de comida. E aí ele acaba se aproximando, entrando dentro da cidade, né? Tá. E aí, assim, o gambá especificamente, eu não sei o porquê que ele tá... ou o saruê, né? O porquê que ele entra no nosso... na nossa cidade. Mas, por exemplo, a gente pega as aves, né? Tem bastante arara aqui na nossa cidade, então... Nesse período de reprodução é comum, esses filhotes, eles caírem dos ninhos, né? E aí o filhote fica ali indefeso, ligam pra gente, a gente faz a captura, né? E na primeira oportunidade a gente caminha lá pro Crais, em Campo Grande. Entendi. Legal. Por exemplo, o gambá, voltando a falar, porque eu achei tão curioso essa situação, eles acabam se escondendo em casa, ou em alguma parte do veículo, né? Do carro desse morador, ou ele simplesmente aparece mesmo? A gente precisa estar ligado em alguns cantos da casa? Alguns bairros da cidade são mais propensos a ter esse tipo de visita? Como é que é? Normalmente, os bairros onde mais ocorrem essas capturas de animais, são os bairros mais periféricos, né? Que já estão mais próximos da área rural. Essa aí é uma situação, né? Qual foi a outra pergunta? Com relação a onde eles aparecem? Ah, sim. Se eles simplesmente aparecem, ou se eles se escondem em alguma parte do carro? Ou a gente até em algumas situações vê esse tipo de notícia por aí? Teve uma situação, foi ano passado, né? Que chamou bastante a atenção, na Avenida Antônio Trajano, lá no centro, que tinha uma cobra dentro de um capacete, né? Que estava no guidão da motocicleta. Poxa, como ela chegou lá? Inclusive, gerou uma certa repercussão aqui na cidade, mas assim, normalmente dentro da residência, a gente encontra ele em diversos locais, né? Normalmente é na varanda, no quintal, né? Por exemplo, cobra, às vezes, tem restos ali de material de construção, alguma coisa nesse sentido, aí a cobra se esconde ali, atrás de... Você falou em buscar alimento, isso tem a ver com a limpeza do local? Do quintal, ou coisa parecida? É possível, né? Tem gente que tem árvores frutíferas, né? A cobra pode ir atrás de um sapo, por exemplo, de uma rã, algum outro animal que... Que esteja ali, né? Ratos. Então, é importante a gente ter também esse cuidado, né? Pra não abrigar. É, pra não abrigar, né? Animais silvestres, né? Normalmente aves, né? No fundo de residências, né? Só que normalmente a ave cai e fica no quintal. Dentro da residência não é comum, assim, a gente já teve alguns casos, não em Três Lagoas, né? Mas de tamanduá, dentro da residência. Esse tamanduá que nós estamos vendo, pra quem tá pelo vídeo aqui, é aquele tamanduá que apareceu na Lagoa Maior? Porque teve um tamanduá, né? Que tava lá passeando pela manhã, lá e assustou o pessoal. No ano passado, isso aconteceu. A gente tem bastante ocorrência de tamanduá, ali na região do Santa Luzia, ali. Ah, é? Acho que ali tem umas propriedades... Tem umas propriedades rurais, ali, perto do Colégio Objetivo, ali. Sim. Eu acredito que seja por causa de... Esses animais saindo daquela região, ali. Certo. E acabam adentrando. Então, possivelmente, é o mesmo que aparece... Esse que apareceu na Lagoa Maior. E tá pertinho, né? O bairro Santa Luzia da Lagoa. Isso. Aham. E apesar de ser um animal bonito, a gente não pode chegar perto, né? Então, a orientação é você não cercar o animal, né? Porque se ele não tiver saída, ele vai partir pro ataque, né? Vai atacar. Então, normalmente, até quando a gente vai fazer a captura, a gente sempre deixa uma rota de saída pra ele. Certo. E nessa rota de saída, a gente põe uma caixa, né? Pra capturar. Ai, que estratégia. Sacana. Naturalmente, o animal, ele já vai procurar essa única saída, vai entrar lá dentro da caixa, a gente vai fechar. E tudo certo, né? E a captura está bem sucedida, né? Você falou, Totó, sobre o contato, né? Não se aproximar de um bicho como o Tamanduá. Isso vale também pro nosso cartão postal, né? As capivaras lá na Lagoa, que não é difícil a gente deparar com a situação de crianças se aproximando, crianças querendo encostar nas capivaras, né? Passar a mão, né? Passar a mão. Porque eles são... Parecem dóceis, né? Parece que estão ali tranquilos e tudo. E tem esse povo que acho que é um pouquinho mais, assim, ousado, né? É, ou às vezes nem é morador daqui de Três Lagos e nem tem esse conhecimento, né? Exato, exato. Também não é apropriado. Ah, não. O comportamento... O animal é imprevisível, né? É. Ele pode, às vezes, ter um comportamento que... Normalmente a gente vê lá as capivaras, tranquilas, né? Se ele não tem nada. A mãe com os bebezinhos, ai, tão bonitinho. Mas deixa lá, né? Deixa lá. Às vezes uma criança pode se aproximar de um filhote desse, né? Aí a mãe capivara ali não vai gostar dessa... Instintivamente. E vai usar... É, o instinto dela de preservar, né? De cuidar ali da sua cria, né? Então, é perigoso, sim. Perigoso. Voltando a falar aqui, tem uma informação importante, comandante, que é com relação às queimadas no Estado, que no ano passado foram muito discutidas, né? Principalmente por conta do número de animais que ou morreram nessas queimadas ou que tentaram escapar do fogo. Nós já estamos em fevereiro, né? Já passou aí pelo menos quatro meses desde então. O senhor acredita que ainda há reflexos daquela época nos animais que a gente ainda encontra nas beiras de rodovia, dentro da cidade, aqui no nosso Estado, também em Três Lagoas? Eu acredito que já agora, em fevereiro, a gente não tem mais reflexos, né? Mas até peguei as estatísticas de captura de animal aqui em Três Lagoas. Curiosamente, outubro foi o mês que mais teve captura de animais. Aí eu acho que por dois fatores. A questão das queimadas, eu acredito que influenciou, sim. Mas também coincidiu com o período de reprodução desses psittacídeos, né? Que é as araras. E agora a gente está fazendo muita captura de maritaca. Elas estão em fase de quase voar. Então, assim, influenciou, sim. Aqui em Três Lagoas, eu não tenho certeza, ainda vou ter que dar uma estudada a mais, o quanto influenciou. Mas em outras regiões do Estado do Mato Grosso do Sul... Demais. Demais, com certeza. Inclusive, meu comandante deu uma entrevista esses dias, eu vi ele falando sobre isso. E tudo indica que influenciou. E já sobre esse assunto, né? Porque eu lembrei... Eu conversei com o nosso secretário de meio ambiente, o Celso Yamaguchi. Ele está com uma ideia, um projeto inicial ainda, vamos discutir mais vezes, né? De quem sabe estimular os proprietários rurais aí a plantarem, principalmente, árvores nativas, né? Que produzam frutos, né? Ali na reserva legal, na área de preservação permanente. Até mesmo de árvores exóticas, né? Frutíferas. Para que esses animais, eles tenham alimento, né? No habitat deles, eles não tenham que vir até a cidade. Fiquem por lá. Fiquem por lá. Então, assim, é uma ideia inicial ainda, mas a gente vai trabalhar em conjunto com o município, com a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acredito que no futuro aí deve gerar frutos. Tem algum problema, por exemplo, se eu abrigar e ajudar um animalzinho desse que possa chegar no meu quintal e ficar com ele sem comunicar. Você quer fazer ele de estimação? Não, não de estimação. Tem problema, sim, né? Porque tanto a Lei de Crimes Ambientais como o Decreto Federal que regula essas infrações ambientais, você ter ele em depósito, né? Você ter ele em cativeiro. Isso é uma infração. É claro que se o animal está ferido, quer na sua residência ali, você dá aquela primeira assistência ali. Tranquilo. Mas o correto mesmo é ligar para o órgão ambiental competente, no caso aqui é a Polícia Militar Ambiental. A Secretaria de Meio Ambiente também dá muito apoio para a gente, o bombeiro, né? E aí a gente faz a captura desse animal e encaminha para um centro de referência. Até a gente não tem a capacitação devida para fazer um trabalho com esses animais. O certo é um médico veterinário, um biólogo. Já que o senhor tocou no assunto do contato, quem precisa ligar para permear? Qual que é o canal? Hoje o nosso canal é o 67, né? 3, 9, 29, 3, 60. É só ligar para a gente, né? Só lembrando que muitas pessoas ligam para a gente e eventualmente a nossa equipe de fiscalização, né? Que também é a que faz captura de animais. Às vezes está em Brasilândia ou em Água Clara. Mas a equipe estando aqui, a gente vai deslocar prontamente, vai fazer a captura desse animal, né? Visando a segurança das pessoas e dos animais. Então, assim, e aí onde eu queria chegar, né? Que muitas vezes o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Meio Ambiente nos ajudam muito. Então eles podem ser mais rápidos porque vocês estão na região. É, assim, o primeiro é a Polícia Militar Ambiental, né? Aí a gente estando aqui, a gente vai atender. E mesmo assim, outra coisa. Tem muitos animais que as pessoas podem, se possível, né? Levar para a gente lá no quartel. Às vezes um filhote de maritaca que caiu do ninho, né? Até aí dá! Tipo uma cobra daqui. Fazer o contato com a gente, põe no veículo e caminha para a gente no quartel que a pessoa vai ser bem recebida. Sim, e tá otimizando o tempo, ajudando a salvar a vida desse animal também, né? Só para a gente encerrar, comandante, eu queria tocar no assunto sobre animais silvestres soltos nas rodovias, né? Não é raro também, na 158, na 262, ANTA é a principal delas, né? É servo ou viado? Porque eu já vi, já, atravessando aqui o Mato Grosso do Sul. Eu acho que é o servo pantaneiro. É o servo pantaneiro, isso mesmo. Também é comum. Por quê? Então, é... Isso aí eu acho que é um assunto interessante. Assim, no nosso... Tanto na BR-262 como no 158, eu acho que não tem muito aquelas passagens subterrâneas, né? Para os animais. Então, para ele atravessar de um lado para o outro, ele tem que passar pela via. Sim. Assim, não é muito comum a gente fazer captura de animais. Eu acredito que, como aqui a maior parte são rodovias federais, os cidadãos, eles devem ligar mais para a PRF, possivelmente, que não tem muita solicitação. Vez ou outra, a gente faz captura de animais. Mas, infelizmente, a gente vai andando nas rodovias, né? A gente vê muitos animais mortos, né? A ANTA mesmo é um mamífero grande. Quando envolve acidente com ANTA, normalmente, além do animal se ferir ou morrer, é um acidente grave, a pessoa pode acabar se ferindo, né? Mas, se alguém visualizar esse tipo de animal nas rodovias aqui da região, fazer contato com a gente. Pois é. É que também um outro ponto é com relação às placas, né? Alguns trechos da 262, por exemplo, da Que Água Clara, não sinalizam que tem esse tipo de animal na rodovia. A gente sabe, porque a gente está morando por aqui, né? Mas muita gente que cruza, que vem de São Paulo e quer chegar até Campo Grande, não sabe, infelizmente. Quando o cidadão visualizar aquela placa de sinalização de animais, né? É interessante que ele reduz a velocidade, né? Nesses locais, principalmente próximos de cursos d'água, né? Baixadas. Normalmente, essas baixadas em rodovias têm cursos d'água. Normalmente, o animal, a chance de você encontrar animais ali é maior. Ah, boa dica! Outra coisa, próximos de... Quando você vê aquela reserva legal, aquela vegetação mais fechada, né? Também. Também é um local propício para ter animais silvestres. Então, já é interessante você reduzir a velocidade. E você visualizando o animal, né? Próximo ali no acostamento, ou atravessando a rodovia, que o motorista reduza a velocidade, né? Mais ainda, daí, né? Mais ainda, tente desviar, ou ir para o acostamento, ou fazer contato com as autoridades, né? Porque pode causar um acidente também, né? É verdade.